Ae! Paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Galera, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer um dos melhores farms no início do jogo pra vocês ganharem aí quase 100 mil runas de uma vez pra deixar o seu personagem overpower no início do jogo. Beleza? Então simbora aí pro vídeo e de bônus vai ter aí um excelente talismã pra vocês pegarem que é um dos melhores talismãs aqui do início do jogo. Então, let's go! Simbora aí! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tio Louco. Sejam muito bem-vindos! Antes de fazer o farm, nós vamos aqui pegar dois pés de galinhas que vai dar muito mais dinheiro aqui durante esse farm. Então vamos aqui até essa graça, o primeiro passo, né? Perto do varré da máscara branca. É a primeira graça quando a gente chega no jogo, tá? Monta aí. Dá a volta aqui. Que aqui atrás vai ter um jato de ar que nós vamos descer e pegar o pé de galinha. Vamos lá. O jato de ar tá ali, tão vendo? Então, ó. Daqui, ó. Tá vendo lá? Pula sem medo. Dá um pulo duplo aí. O jato de ar vai manter a gente aí. Ó. Pronto. Chegamos. E o pé de galinha vai tá aqui, ó. Nesse corpo aqui. Beleza? Pegamos. O primeiro. Nós vamos pegar dois, na verdade. Vamos voltar aqui no jato de ar. Quase deu certo, mas tudo bem, não tem problema. Vamos puxar aqui de novo aqui. Beleza. Agora voltamos. Pé de galinha vai tá aqui, ó. Perto do... Da graça Lago Aghel. Norte, tá? Tá vendo aqui? É aquela graça antes da ponte. Vai tá logo aqui no Morrio, perto de pessoas crucificadas, é. É ali. Aonde eu marquei no mapa, tá? Dá uma boa olhada aí. Então, nessa graça aqui, a gente vai fazer esse caminho e pegar o segundo pé de galinha lá. Aonde eu marquei. Então, simbora. E vamos seguindo esse caminho aqui, ignorando todos os inimigos, passando pela ponte. E vai tá logo em cima onde tá marcada as pessoas crucificadas. E assim que a gente pegar esse segundo pé de galinha, vamos lá pro farm. Pra gente poder pegar as runas pra deixar o nosso personagem overpower. Então, onde a gente vai fazer o farm é aqui na Torre Pedrilhante de Lenny, tá? Bem aqui. Se você não sabe como chegar aqui, você tem que ver o vídeo do início, o primeiro vídeo dessa série. Eu vou colocar no primeiro comentário aí, que mostra como você chega aqui, beleza? Tá? Veja aquele vídeo que é muito importante para os outros vídeos aí, vocês poderem chegar nos lugares. E aí você vai pegar aquele jato de ar. Farma aqui umas runas nesses cemitérios que é sempre bom, tá? E depois de farmar essas runas, segue o caminho que eu vou mostrar aqui no vídeo. Só pega as runas aí, de boas. Também tranquilo, que não tem inimigo. É só você farmar aí. Pegar as runas aí. E agora, vamos lá. Simbora pro caminho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai passando aqui. Usa aquela torre, aquela árvore como referência. Ok? E vamos embora. Segue esse caminho aqui. Esse caminho é pra pegar um dos melhores medalhões no início do jogo. E também pra farmar aquelas 90, quase 90 mil runas que nós vamos pegar aqui. Que vai ser importante agora pra deixar o personagem overpower. Pegando essa graça aqui no meio do caminho, vamos continuar aqui. Passa por esse dragão. Não se preocupa com ele. Vamos virando a direita. Você vai ver um dragão gigante branco. Passa do lado direito dele. Pula esse muro aqui. E vamos chegando aqui até essa graça. Chegamos. É aqui que nós vamos fazer o farm. Vamos pegar o medalhão antes? Então, vambora. Você sobe por aqui. É importante sair correndo, tá? A gente vai acabar morrendo. Até quando pegar o medalhão, a gente morre. Mas se morrer antes, tenta de novo. Sai correndo aqui, porque vai ter uns inimigos que vão tentar te envenenar. Sobe correndo aqui. A escada. Opa, não fui envenenado. Beleza. Ó, tô tentando envenenar. Não fui. Maravilha. Chegou aqui em cima, gente. Vai ter um baú. Você pega a metade do medalhão pra poder subir no elevador pra outro mapa, tá? Eu não vou pegar agora, que eu vou deixar isso aqui pra um outro vídeo. Mas peguem a metade do medalhão. Pula aqui. E aí é importante sair correndo. Você vai entrar no segundo buraco, tá? Cai no segundo buraco. Vira aqui à direita. Tá? Pula aqui. Ok? Vira à direita de novo. Ó. Opa. Aí, não morrer. E o medalhão vai estar aqui, ó. Virando à esquerda. Pega o medalhão. Ok? Ferida de Radagom. Maravilha. Agora eu vou morrer. Não tem como. Tentar subir aqui mais um rato. Será que ele mata? Não, não matou. Olha. Que incrível. Consegui fugir aqui sem morrer. E aqui, ó. Eu saio correndo. Eu fiz sem morrer, hein? Dá pra fazer sem morrer, galera. Dá pra fazer sem morrer. Aí, opa. Só pulei do lado errado aqui do muro. Eu morri no final. É. Falei cedo. Eu pulei do lado errado do muro. Morri. Porque, olha. Ele vai aumentar aqui, ó. 5 pontos em vitalidade. 5 pontos em fortitude. 5 pontos em força. E 5 pontos em destreza. Vai te dar mais vida. Mais capacidade de carga. Mais vida por causa da vitalidade. Mais capacidade de carga por causa da fortitude. Além de mais estamina pra você fazer a defesa com escudo ou dodge, né? Ou rolamento. E ainda vai aumentar sua força e destreza pra você poder usar mais armas, né? Que requer uns atributos maiores. Então, esse item é extremamente importante aqui no início do jogo. O selo da ferida de Radagon. Aproveitem bem esse selo aí, tá? No início. Porque é importante usar ele. É o melhor no início. E depois também. Muita gente continua usando ele. Agora que pegamos aí o talismã da ferida de Radagon. Vamos equipar aqui, tá? A arma. O Mangal. Por que o Mangal? Porque o Mangal, ele vai dar um ataque mais rápido e causa hemorragia. Pra usar ele, a gente precisa de 18 de destreza, tá? Vai aumentar com o medalhão. Vai aumentar 5 pontos a sua destreza. Se você não conseguiu 18 pontos. Farma um pouco aí de runa. Ou upa o seu personagem até pegar 18 de destreza. Porque essa arma é mais importante pra esse farm, tá? Se você tá acompanhando essa série. E você já vai conseguir ter a runa o suficiente pra ter 18 de destreza. Beleza? E o dragão tá lá. Gente, é muito importante você também vir aqui, ó. Em inventário. Não, não. Vamos lá. Equipamento. E aqui, ó. Nesse slot. Você colocar... Lembra que a gente formou nesse vídeo dois pés de galinha? Coloca o pé de galinha aqui. E deixa pronto. Mas não come agora. A gente só vai comer no final. Quando tiver quase matando o dragão, tá? Então, ó. Você vai vir neste ponto aqui. Tá? Tá vendo que tem umas penas um pouco mais ressaltadas. E tem pra subir aqui. Você vai vir aqui e vai ficar apertando o Alcon Art. Ficar girando o Magual. Tá? O dano que a gente dá é muito pouco. Tá aparecendo ali no canto direito. Chega uma hora que vai acabar a estamina. Você deixa a barra e a estamina encher. E vai fazendo isso, tá? Mas o dano que a gente dá é muito pouco. Mas quando sangra, você dá 13 mil de dano. Esse é o lance, tá? Vocês vão ver quanto a gente vai fazer. Gente, eu já vou adiantar o que vocês têm que fazer pro final. Tá? Porque vocês vão ter que ser rápido. Assim que... É... O dragão morrer. Você tem que chamar a montaria e correr pra graça, tá? Porque senão você vai perder o dragão pra farmar ele de novo. Você só vai conseguir farmar uma vez. Eu sei que o melhor pra farmar o dragão aqui é o enxame de moscas. Só que eu tô fazendo um vídeo pra galera que tá iniciando o jogo. O enxame de moscas, você só consegue pegar depois que mata o boss. O primeiro boss do jogo, né? E aí você vai fazendo a sequência da quest do Máscara Branca. Pra poder chegar lá no mapa aonde você vai poder pegar o enxame de moscas. Que é o mapa de farm. E eu vou fazer um vídeo ensinando isso também. Mas como esse é um vídeo pra galera que tá iniciando. Então eu vou ensinar esse método aqui. O pessoal tem que ser rápido pra não perder o farm do dragão. Demora um pouquinho porque você depende aí de fazer a arma sangrar. Você mantém aqui o weapon art apertado. Ele vai girando. Ó, sangrou de novo. E quando estiver perto do último sangramento, a gente vai comer o pé de galinha, tá? Prestar atenção nisso. Matou com o pé de galinha ativado, a gente vai ganhar muito mais runa. E aí a gente tem que sair correndo assim que a gente matar o dragão. Não pode esperar nada. Chama a montaria, já sai ligeiro pra graça, tá? Que aí a gente não vai perder o dragão aí pra poder farmar ele mais vezes. Então vamos lá, ó. Sangrou de novo. Então galera, agora falta pouco pro dragão morrer. O que que eu faço? Eu vou comer o pé de galinha, tá? Pra aumentar a quantidade de runa que eu vou ganhar. E fico batendo e olhando a vida. Assim que ele morrer, assim que sangrar, ele vai morrer. A gente presta atenção, fica prestando atenção na vida que tá no canto superior ali esquerdo. E nós chamamos a montaria e saímos correndo pra graça pra não perder o farm do dragão, tá? Então presta muita atenção nisso. Muita. Agora é crucial prestar atenção. Sempre deixa encher a barra de estamina. Bate até essa... Sangrou. Chama a montaria. Não sei se vai dar tempo ali que apareceu a mensagem. Vambora, vamos correr, correr, correr. Pula aqui e já senta na graça. Ah, morreu. Dessa vez não deu certo. Eu perdi o farm do dragão aí. Mas tá valendo. Farmamos aí as runas suficientes aí pra poder deixar o personagem overpower. É isso que importa. Ok? Eu fiz duas vezes aí. Ganhei 160 mil. Na verdade, quase 90 mil. Deu 160 mil runas, tá? O que dá pra deixar o nosso personagem overpower aqui no início do jogo. Que eu vou mostrar vários personagens overpower a partir de agora. Nesse guia vai ser importante aí. Tá bom? Esse é o farm do dragão. E nos próximos vídeos eu vou começar a fazer aí os personagens de várias classes overpower. Paladino, guerreiro, mago, ladino, arqueiro, necromancer e muito mais. Vão acompanhando a série aí que vocês vão curtir muito aí. E é isso aí galera. Muito grato por terem assistido. Não esqueçam de dar aquele like, assinar o canal, se inscrever aí. E também ativar o sino pra receber mais vídeos como esse. Também comentem, espalhem o vídeo pra amigos, se tornem membros pra ter benefício. Como acesso exclusivo ao meu Discord e WhatsApp para assinantes. Muito grato por terem assistido. Beijo a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo galera. Valeu!